Hoje eu tô sozinho no cubico Não sei se vou sair e se fico Mas mesmo assim eu a convido Sou pra dizer tudo a ouvido Que eu gosto quando ela balança Provoca-me com essa dança Hoje eu tô sozinho no cubico E se viés eu não resisto Não quero mais olhar pra ti Porque eu não vou aguentar E se continuas assim Tu vais me dominar Tu vais me dominar Assim me vais dominar Tu vais me dominar Hoje eu tô sozinho no cubico E vou manter não complico Vou deixar trabalhar o cubico Só assim faz sentido Ai 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 Que eu gosto quando ela balança Provoca-me com essa dança Hoje eu tô sozinho no cubico E se viés eu não resisto Não quero mais olhar pra ti Porque eu não vou aguentar E se continuas assim Tu vais me dominar Tu vais me dominar Assim me vais dominar Tu vais me dominar Tu vais me dominar Tá na hora Quero-te aqui ao meu lado Tá na hora Vem passar um bom bocado Não demora Não Tás a dar cabo da minha Tá na hora Eu preciso de ti, meu bem Tá na hora Não temos que contar a ninguém Não demora Já me habituei a ti Não quero mais olhar pra ti Porque eu não vou aguentar E se continuas assim Tu vais me dominar Tu vais me dominar Acima vais dominar Tu vais me dominar Tchau